Salve família, sou rapazes do meu canal, salve prima e mais um vídeozão Simbora moleque! Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui, agora na GoPro Eu vim tão no carro lá, ó Vai eu e o Diogo na moto, a gente arrancou o retrovisor da moto A bolha tá toda baixa, né? Tá Depois eu vou arrancar essa bolha, tá ligado? A moto tá sem placa, resolvi emplacar ela em Recife Passar ainda uns meses aí sem placa Pra brincar um pouquinho, né? Enfim, mano, realização de um sonho tá saindo com essa moto aqui zero Agradecer o Diogo, mano Sem retrovisor, sem pá Por mim tirava até a bolha, Diogo Por mim tirava até a bolha, passa E que danado é isso aí, mano É pra chamar, deixa esse chapéu no carro Vai chamar, eu tô com a bolsa aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vai ligar ela Neutro, tá gravando aqui, né? Oi? Tá gravando? O Diogo tá gravando ali também Primeira coisa que eu ia fazer é passar num posto Se ligar na ceira que ela falou, né, mano? Eu posso deitar nas curvas? Eu vou por onde? Eu vou por onde? Ah, louco, mano Caraca, mano Que felicidade Mano, é que nasceu o Diogo, velho O Diogo também correu atrás muito, rapaziada Muito Eu digo a vocês Era quase todos os dias, né? Passar a gente pesquisando Eu falo, mano, Diogo e aí? Mano, achei essa, achei essa Eu procurava também Mano, vai dizer pra onde é Senão eu vou passar direto Ô, mano, daram e aí? Dá, vai logo, né, mano? É, sem placa Tá sem placa, viado Daí o que acontece? Aonde? Aí, ó Vou voltar, é Os caras aqui é diferente de lá, mano Os caras aqui não respeitam ninguém Eu posso dar de volta no caso É pra voltar Ah, mano, bagulho sem placa é outra coisa, né, passa? Tá tumultuando Você ainda já tá tumultuando em São Paulo já Ai, mano, que bom Mano, ei, velho O foguetão mais louco que eu já comprei na minha vida, mano E outra, zero, né, passa? Zero, mano Assim como eu tava falando Todos os dias Eu e o Diogo É, não é, passa? É Se comunicando Todo dia, mano Todo dia pesquisando, pesquisando Achou branca, achou isso e aquilo Só que como eu tava lá E ele aqui Ficou um pouco difícil A gente, tipo É, eu olhar a moto Descer? Descer Eu olhar a moto e tal E ele também na correria Mano, a gente tava procurando muito, rapaziada E acabou o quê? Deus pegou e falou assim Lucas, relaxa, velho Relaxa Tá tudo sob controle, mano Lá, toma tag zero, porra Mano, seu louco, filho Tô gritando, mano Mano, tô gritando, velho Mano, eu vou chorar de novo Mano, eu vou chorar de novo Mano, não tem explicação, velho Cara, eu tô em São Paulo Vim comprar uma moto aqui Algumas pessoas falam Lucas, por que você não compra em João Pessoa, Campina Grande? Mano, eu quis vir pra cá, tá ligado? Eu quis trazer meus amigos também O Iago nunca viajou O Henrique nunca viajou pra São Paulo, no caso O Iago e o Henrique nunca viajou Então foi uma oportunidade, tá ligado, rapaziada? Desço Desço Mano, sei nem se podia cortar Enfim, mano Mas metemos louco já E já era Valeu Onde é a buzina essa, poxa? Achei Primeiro rolazão, mano Em São Paulo, velho Tag zero, filho Que rouco, mano Radar? Ah, demorou Deixa comigo Olha o painel da bicha, mano Você tá maluco Eu não sei como é que tá o ângulo, rapaziada Primeira vez que eu gravo pra vocês Com esse ângulo Então me perdoem se tiver um ângulo diferente Arrancamos até o retrovisor da bicha, mano Você é louco Era pra não ter cuidado com a cera no pneu Porque falou que, tipo Tem que rodar 100km Como eu tô engarupado Eu tô metendo um pouco louco, tá ligado? Mas o certo não seria fazer isso Sair já metendo louco e tal Andar de boa arte Porque senão ela joga, tá ligado? Olha o torque, mano Olha o conforto Sério, mano Eu nunca imaginei na minha vida Nem os meus melhores sonhos Que eu teria uma moto dessa, mano Eu nunca imaginei, velho Na minha vida Então é por isso que eu vou falar a vocês, rapaziada Sempre acredito em você Não vai ligar pra que o fulano fala Pra que o ciclano fala, não Porque você Não é pior que ninguém Você é igual a todo mundo, tá ligado? Se eu conseguir Eu vim lá de baixo Comprei a Tifan Vim lá de baixo E consegui Por que você não consegue? Eu vim aqui, ó Vim do pé Vim da bike Tá ligado? Então se eu conseguir Por que você não consegue? Mano, é relação de um sonho aqui, rapaziada Sério Sério, eu não tô conseguindo me conter de emoção, mano Oi Esquerda Beleza Não tô conseguindo me conter, mano A emoção Buzino, né? É Esquerda, né? Ah, tá só me levando pra os túneis, né? Tô ligado Os outros Continuaram a andar aqui O Diogo faltou Vem passar no corredor Buzina Beleza Fica com medo não O pai tá no toque Caraca, mano Que felicidade, rapaziada Ó o radar aqui, Diogo Diogo, o radar, Diogo Putz Passei em cem Vim lá Vim lá, mano Direto Beleza Sabe o que eu tô com medo, mano? É que eu não coloquei o seguro dela ainda Meu parceirinho Fernando da PVS Tá desenrolando pra mim Inclusive quem quiser, mano Seguro Proteção veicular Como o brother me fortalece muito Eu tô aqui pra Fortalecer ele também, rapaziada Vou deixar na descrição do vídeo aí O contato pra quem quiser Qualquer tipo de seguro veicular Fernandinho da PVS, tá? É... Qualquer lugar do Brasil, tá? Ah, mas é só São Paulo Recife Não, qualquer lugar do Brasil Ele coloca a proteção veicular pra vocês Seja com a carro, moto Seja o que for Aproveitando pra fortalecer Quem nos fortalece, né, mano? Meu Deus Tu viu o que eu vi? Tu viu o que eu vi? Eu vou ficar de boa Ai, caraca Que susto, mano Você viu, rapaziada No busão, véi Os homens ficam olhando, tá ligado? A moto sem retrovisor Sem placa Aqui é assim, né, passa? Tipo Dois que eram na moto Uma moto assim Já era Bateu de frente Com o comando Já era Vocês ouviram aí, né? Bateu de frente Com o comando Dois caras Mano, os caras Olho, tipo Tirou a cabeça do busão, véi Os caras Não, os caras Tavam de boa Do nada Eu só vi as cabeças saindo Opa Sem placa Sem retrovisor Sem placa Sem retrovisor Já era, né, mano? Já era Os caras enquadram mesmo Depois o Diogo falou Que tem que buzinar, mano Fiquei meio com medo agora Direita, beleza Tá longe? Tá perto? 200 metros 200 metros Ô, o bicho já vem com essa proteção aqui, né, mano? E eu tava... Não, quando eu vi a tua, eu pensei Mano, eu vou colocar essa proteção na minha Já vem de fábrica, véi Moto muito completa Eu tô na função aqui, rapaziada Do menor Tipo, o do banco Tá na menor regulagem, tá ligado? Do mais baixinho E eu tô de ponta ou de pé, mano? Minha espécie alta Ô, Diogo Você levantou o banco, não? Não Não, não foi? Mano E eu tô... Eu tô tocando de ponta ou de pé E acerta Achei Muito top, mano Eu tô nem acreditando ainda, véi Parece que eu tô andando na moto de alguém emprestado, tá ligado? Parece que eu tô andando na moto de alguém emprestado, véi Tá maluco, mano Ai, caraca Eu não tô acreditando, mano É muita coisa pra... Pra... Pra mim, mano É o cara que veio de baixo, tá ligado, rapaziada? Se sem... Eu cresci, mano Sem pisar em ninguém Sem pisar subir em cima de ninguém Sem denegrir em ninguém Sem instigar em ninguém É por isso que... Deus abençoou a gente, tá ligado, rapaziada? Isso eu falo pra vocês É... Nunca pise em ninguém Nunca precise maltratar ninguém, tá ligado? Pra querer subir Seja você, mano Deus abençoa, tá ligado? Trabalho honestamente Seja o que for Seja o que for Vou direto, mano Direito aqui? Misericórdia, véi Beleza Tá pegando a talha, né, passa? Demorou Oh, dá uma vontade de acelerar, mano Só que tipo, tá com cera no pneu Aí o cara fica meio assim, né? Próxima esquerda Aí o Diego falou Mano, quando voltar com a moto Tem que voltar um na garupa, véi Porque aqui é muito perigoso E como eu falei Eu não... Assim, o Fernando Ele tá colocando uma proteção, tá ligado? Eu mandei tudo pra ele Mas quando a moto tá longe Aí... Ele tá vendo lá Já tá vendo pra colocar, tá ligado? Direita Mesmo tão seguro O cara fica com medo, mano Imagina assim Vai, todo mundo olha, véi Tem pra onde correr Geral, olha, fi E aí? Próxima esquerda Próxima esquerda, beleza Próxima esquerda Aqui, aqui São Paulo é tão grande Que até quem conhece Tem que colocar GPS, mano São Paulo é tão grande Que até quem conhece Tem que colocar GPS Que é o caso do Diogo Você mora aqui há quanto tempo, Diogo? Mora aqui há quanto tempo, São Paulo? Oito anos E ainda quando precisa Tipo, como eu vei É ver, tem que colocar GPS É muito gigante, mano São Paulo é muito gigante, véi Tipo, aqui Eu nunca passei por aqui, tá ligado? Cometeu louco, mano O engraçado é que a primeira revisão dela É com 800km, véi E eu vou ter que ver Como é que eu vou fazer lá em Recife Porque aqui em São Paulo Não vai bater 800km Já vou embora semana que vem Queria eu bater logo Eu fazia a revisão aqui Já levei uma bicha revisada O cara aqui é não Sente o pneu um pouco deslizar, véi Direto Vambora Controle de tração Putz, mano O posto, véi Mas na frente Lá na frente da Bacessa, né? Demorou Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like com aqueles comentários Escreve Primeiro o Motovlog em São Paulo Direita Aí o cara vai levar um susto agora, hein? Oxe, cara, mano O cara vai levar um susto ali, hein? Só que ele não viu, mano Mas o outro que viu A gente voltando Levou um susto Mas é isso, rapaziada Esse likeão aqui Deixa o comentário Se inscreve, tá? Vou encerrar esse vídeo Mas Direita Aqui Esquerda Só subindo Olha onde a gente tá entrando A quebrada, mano Tá livrado do trânsito Que aqui é muito trânsito Mas é, deixa o likeão aí Vamos bater 50 mil likes Esse vídeo Se prepara pro próximo vídeo, tá? Esse vídeo aqui Bater, tipo, o recorde do like Em pouco tempo Já solto o outro aqui em São Paulo Com essa moto Reto Segue o meu Instagram Que isso aparece na tela É só o que eu mais preciso, rapaziada É o Instagram, tá ligado? Solto o sorteio Solto tudo lá Bater mais um milhão Segue lá Pra gente poder bater Um milhão em 100 200, 300 Por aí, vai, mano Já vai seguindo aí E é isso Vou ficando por aqui, tá? Próxima direita Vou ficando por aqui Espero que não gostar Da moto nova no canal Lucas, meu, tá? Vlog Esse em Pernambuco Tamo Juntos Falou, valeu Fui 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 Fui